Olá galera, seu amigo indiano voltei de novo, então hoje nós vamos assistir uma canção de Leisha depois de carnaval, tu tu tu, eu já fiz a reação ao vídeo, não é se depois de carnaval, então é a segunda canção de Leisha, 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 Leisha eu vou ouvir, o nome é Amor Bandido, então acho que ontem essa canção saiu, então vamos assistir junto mas qual é o nome, depois de carnaval eu assisti, eu gostei, depois de carnaval, então vamos ver que tipo dessa música mas depois de carnaval o que ela fez, se você sabia me fala, mas vamos ver Amor Bandido, eu sei o significado de Amor Amor, Amor é Amor, então não sei o significado de Bandido, Bandido o que é? Amor, vamos começar, meus amores Amor Bandido Amor Bandido, Leisha, Leisha, Leisha chateada, ela não está ouvindo ele um momento, acho que é canção de amor porque está indo muito devagar então o garoto está chateada então não está ouvindo ele então vamos ver o que ele vai fazer rap, rapzinho ao normal rap o que ele colocou, ele está correndo o corpo pede volta para cá ele está separando olha o cabelo, como que ele fez desde o pescoço vontade de desça a boca, o que significa rap começou não entendi o que é rap ele cantou beijo no meu pescoço todo que o seu baixo está pedindo olha o cabelo dele que estilo é esse ela está preparando para comprar o casa ela quer mais ele está querendo mais mas por que ela está usando esse eu não estou entendendo acho que ela está roubando ela roubando ah ela não está roubando ela tem que dirigir, não tem que cantar quanto chá no gelatão quanto chá no gelatão aqui é a minha léxia acho que é canção de amor porque é dois que estão roubando então porque ela usa o mask no cara dela roubou algum então depois ela separou então ambos quiserem ficar junto então é isso é isso muito menos eu ouvi história no canção no Brasil então pode ser ou não assisti muita música por isso mas eu gosto de assistir música com história cantando também mas está indo alguma história junto com então isso que eu gosto muito então dá para atender também então o rap que ele falou eu não atendi ele falou devagar mas por que eu não atendi ele que tipo que palavra ele usou eu ouvi de novo então vamos ver que é novo como que vai chegar então me fala como que você gostou se você gosta deixa deixa comentário eu gostei é perfeito a canção quando você queria dormir ouvir essa música muito devagar está saindo essa música então deixa comentário então qual reação de vídeo você quer pode deixar comentário também então me fala porque você não fala para mim quando saindo nova canção então por isso que eu estou esperando pelo vocês pode mandar mensagem no instagram então aí vou ver então vou fazer reação vídeo então meu instagram link vou deixar abaixo também na descrição então seu amigo indiano vai voltar de novo quando novo canção vai chegar então tchau tchau agora fica com Deus vou voltar de novo beijos tchau tchau